Olá, Manuano, como você está? Tudo bem? Sim? Então, vamos começar a classe número 5. Abre seus livros, página 182. Vamos começar a classe número 10, ok? Vamos falar sobre o advento. Como você é advento? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre aventuras, né? Esportes radicais. Então, aqui na 183, nós vamos falar sobre extremos esportes. What do you like to do in your free time? Which extremos esportes do you know? Why are so many people interested in extremos esportes nowadays? Is it worth risking your safety when you do extremos esportes? Why or why not? Ok? Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês deem uma lida nessas questões e nós vamos discuti-las lá no chat, tá? Então, eu quero saber o que vocês pensam sobre esportes radicais, né? Se vocês gostam de praticar ou não e assim por diante. Alright, guys? So, let's do the page 187. E nós vamos propriamente dito no grammar dessa unidade, né? Então, nós sabemos que a parte de text, né? Os textos nós vamos ler depois. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês questionem. Mas eu vou focar mesmo no nosso grammar, tá? Então, vamos lá. Grammar tip. Reported speech. Então, não é difícil isso, mas precisa ser tomado um certo cuidado. Prestar atenção. Nós estamos falando do quê? Discursos diretos e discursos indiretos. Uma coisa aí eu chegar e falar pra você. Faça a sua lição todos os dias. Esse é um discurso direto. Se for indireto, eu vou dizer assim. A teacher falou pra ele fazer as lições todos os dias. Ou seja, eu estou reportando aquilo que eu escutei. Tudo bem? Alright? Very good, guys. Então, aqui nós temos, ó. Reported speech. The uses to tell or report what someone has said. Então, é pra reportar o que outra pessoa falou. Nesse caso, nós precisamos prestar atenção em relação às duas coisas principais. Ao sujeito e ao verbo, tá? Então, uma coisa é eu dizer assim, é... Você tem que fazer a lição. E outra coisa é eu dizer, a professora falou que ele tinha que fazer a lição. Percebe? Eu mudei o sujeito e eu mudei o verbo, tá? Então, tem que prestar atenção nesses detalhes. Vamos lá, então. Ó, nós temos um exemplo aqui, ó. Lá em Souza, underwent spine surgery on Wednesday after surfer an accident while he trained in Salt Lake City last Monday. Então, essa foi a notícia, tá? Então, o que que é isso? Sofreu uma cirurgia na coluna. Ela sofreu uma cirurgia na coluna na quarta-feira, depois de sofrer um acidente enquanto treinava, tá? Então, essa é a reportar, essa é a informação. Aí, aqui, ó, o repórter está próprio, como já diz o nome, está reportando o que aconteceu, ó. The report on TV said that laser souls had undergone. Olha como já mudou o verbo. Então, aqui, ele diz que o quê? Tinha sido submetida a uma cirurgia da coluna, tá? On Wednesday after surfer an accident while he trained in Salt Lake City the Monday before. Na, na... Aqui, ó, last Monday. Ontem, né? Na segunda-feira, agora. E aqui, ó, na última segunda-feira. E na segunda-feira que passou. Tudo bem? Alright? Então, ó, nós temos que prestar atenção nesses detalhes, tá? Então, se eu estou falando diretamente, eu uso um sujeito e um tempo verbal. Se eu estiver reportando, se eu estiver no meu discurso indireto, eu mudo o sujeito e, principalmente, o tempo verbal. O que nós vamos olhar, ó, page 231. Lá nós temos exemplos que vai ajudar bastante na produção dos nossos exercícios, tá? Desprete, please. Ok? Então, aqui, ó, report speech, which is also called indirect speech, is used to communication what someone else said, tá? Pra falar sobre alguma coisa que outra pessoa também falou. Então, quando eu tenho... Aqui, nós temos que prestar atenção nos verbos tense, no tempo verbal. Como que fica esse tempo verbal? No direto e como ele fica no indireto, tá? Então, vamos lá, ó, simple present. A practice sport, simple past, he said, o that é opcional, he practice sport. Como ficou isso? Eu pratico esporte. Ele disse que ele praticava esportes, tá? Mudou o meu, mudou o sujeito e mudou o verbo. Present continuous, I'm practicing esporte. Eu vou usar o past continuo. He said that he was practicing esporte. Eu estou praticando esporte. Ele disse que ele estava praticando esporte. Depois, simple past, I practiced esporte. Past perfect, he said he had practiced esporte. Eu pratiquei esporte. Ele disse que ele tinha praticado esporte. Present perfect, I have practiced esporte. Past perfect, he said that he had practiced esporte. Eu tenho praticado esporte. Ele disse que ele tinha praticado esporte. Tá? Will, I will practice esporte. Would, he said he would practice esporte. Eu praticarei esporte. Must, I must, I must practice esporte. Had to, he said that he had to practice esporte. Eu devo praticar esporte. Ele disse que ele tinha que praticar esporte. Sorry. Can, I can practice esporte. Could, he said that he could practice esporte. Eu posso praticar esporte. Ele disse que ele poderia praticar esporte. May, I may practice esporte. He said that he might practice esporte. Aqui, o can e o may tem mais ou menos a mesma tradução, né? Poderia, pode, ok? Então, ó, ele pode praticar esporte. Ele disse que ele poderia praticar esporte. E o should? I should practice esporte. Eu deveria praticar esporte. E o should permanece. Ele disse que ele deveria praticar esporte. Alright, guys? Então, aqui, ó, vocês têm que prestar muita atenção, estudar muito essa página, tá? Pra vocês poderem entender. Primeiro de tudo, você vai localizar o seu verbo, tá? Vai identificar que tempo verbal ele está. Identificou? Vem aqui na tabelinha e vê como que você vai mudá-lo, tá? E aqui nós temos também os places, né? Place and time also change in the reported speech. Places, direct esporte. Here, this, this. Então, aqui, esse e esses, tá? E aí, o report, né? Quando eu estou me reportando. There, lá, tá? Porque eu não estou falando do local onde aconteceu. Então, eu tenho que usar o there. That, aquele. E those, aqueles. Tudo bem? Tá? Então, quando eu estou falando diretamente, é here, this, this. Aqui, esse e esses. Quando eu estou reportando lá, aquele, aqueles. Alright, guys? Very, very nice. So, let's do the homework. Page 186. Vamos voltar lá um pouquinho. Então, aqui, ó. Nós estamos falando de alguns esportes radicais, tá? Então, vocês vão identificar cada figura dessa. E vocês vão o quê? Responder. Colocar embaixo qual é o esporte. Então, nós temos BMX biking, slaking, whitewater, roughing, bug jumping, hang gliding, le parkour, sinking, mountain biking, scuba diving, rock climbing, and sky diving. Então, você vai olhar cada um desses e vai colocar embaixo. E aí, na 191, 192, 191, você vai fazer o exercício número 4, exatamente o que nós acabamos de falar. Você vai mudar o direto para o indireto. Então, change the sense from the text into report speech. It's not worth spending my time here. He, the unhappy man said. Então, ó, the unhappy man said. O quê? It. O verbo não é is? Ele não tá no simple past? Ele vai passar o quê? Pro simple, não, sorry. Ele tá no simple present, ele vai ser passado pro simple past. It was not worth spending his time. Tá? Eu estou falando do homem. Então, ali tá falando my time. Eu vou mudar pra meu tempo, eu vou mudar pro tempo dele. Não tá here, eu mudo pra there. Ok? Então, seguindo essas instruções, vocês vão fazer o restante. Depois, no five, você vai ler as tirinhas, tá? Consider the font sense and the three alternatives to complete it. Tá? Calvin said. I will never teach maths. In the indirect speech, his becomes. Como que ficaria? Calvin said that he would never teach maths. Cald said that he is never going to teach maths. Calvin said that he was never going to teach maths. Então, ó, você vai passar do direto pro indireto. Como é que muda o verbo aí, tá? Um deles está correto. Alright, guys? Então, esse é o nosso homework dessa semana. Anotem tudo aí que vocês tiverem de dúvida pra gente tirar no próximo chat. Ok? Thank you so much, guys. Bye, bye.